Nós assumimos essa função aqui, tentando substituir o Sargento Max e dando continuidade ao trabalho que ele estava exercendo aqui. Nós sabemos que essa BR-158 com a 317 aqui é uma BR, uma PR, onde que trafega muito contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas. Irá intensificar o trabalho de abordagem em veículos? Justamente, esse é um dos objetivos. Através de fiscalização rotineira e operações especiais, a gente fiscaliza os bagageiros de ônibus, automóveis suspeitos, no intuito justamente disso, a apreensão de armas, de drogas, ilícitos. Sargento, o senhor já tem uma certa experiência na Polícia Rodoviária Estadual. De onde que o senhor veio para assumir o entreposto de Piaviru? Eu estava trabalhando como chefe de equipe no Posto Policial Rodoviário de Floresta, fiquei por lá por cerca de dois anos, entre outros postos da 4ª Companhia. E agora estamos aqui na função de comandante de posto. A equipe que Piaviru tem uma equipe totalmente qualificada para estar exercendo todos os trabalhos de abordagem em veículo e treinamento específico? Justamente, são policiais treinados, gabaritados para isso, vira e mexe, fazem operações e treinamentos com o objetivo de elucidarem ilícitos. Sargento, na sua experiência aqui, qual que são as principais desculpas quando pega o motorista com falta de documento, embriaguez, qual que é a desculpa mais constante que eles dão? Olha, geralmente eu acabei me esquecendo do documento, às vezes é até verdade. Por outro lado, a gente vai realizar a consulta do veículo e acaba percebendo que o veículo, às vezes, tem alguma irregularidade de trânsito, falta de pagamento de licenciamento. No caso de uma ultrapassagem de faixa, eu não me apercebi da faixa. São desculpas, geralmente, que não colam. Agora, sabendo que tem um novo comandante aqui, a população que foram pegar essas PR aqui, tomaram todo o cuidado e se tiver irregular, será barrado e terá que providenciar a documentação. Exatamente, nós solicitamos a comunidade de Peabiru e demais cidades aqui que fazem parte da circunscrição do PRV de Peabiru aqui, é que procurem dirigir dentro das normas de trânsito, com todos os cuidados, principalmente no final de semana, essa juventude que gosta de tomar umas a mais, que tomem todo o cuidado, que nós estaremos exercendo a fiscalização com quilômetros, estamos dispondo de radares também para tentar coibir os excessos de velocidade e que se cuidem. O melhor remédio, nesse caso, é a consciência do motorista. Sabendo que, como essa PR que teve uma reestruturação, teve uma reforma, ela está em uma via um pouquinho mais rápida. Todo cuidado nessa PR 158 e a PR 317, vale salientar o cuidado. Justamente, o motorista às vezes se engana pelo fato da rodovia ser uma pista dupla e, vamos dizer, um tapete. Ele acaba exercendo, empenhando uma velocidade mais elevada e é que mora o perigo, né? De repente, numa curva, acaba perdendo o controle do seu veículo, num dia chuvoso. Então, às vezes, o excesso de confiança é que acaba causando o acidente.